E agora então cantaremos do saudoso Ted Vieira, o Tenente Mineirinho. O estudante se oferecia, o mulato era franzino, que pressa lida a fé não fazia. Mas por gostar doce mineiro eu aceitei sua companhia. Saímos cortando o chão ao atravessar o mato fechado. De repente na estrada eu vi um tronco atravessado. O mineiro me falou pro jeito, vamos ser assaltado. Nem acabou de falar, o tiroteio estava formado. Chamei por meu São Cristóvão, puxei de um berro que eu trazia. Olhei na mão do mineiro, vi um parabelo que reduzia. Cada tiro que ele dava no mato, um cangaceiro gemia. Os caras vendo a derrota fizeram a pista na mataria. Eu falei pro mineirinho, gostei de ver a sua bravura. Vamos viajar sempre junto pra enfrentar as parada dura. O mineiro me falou, vou lhe contar a verdade pura. Não posso seguir contigo, pois sou tenente da captura. Me vendo ali pasmado, o mineirinho deu uma risada. Gostei de sua companhia, minha missão está terminada. São Cristóvão lhe acompanhe, seja feliz em sua jornada. Eu seguirei meu destino de acabar com os ladrão da estrada. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado.